A hora do Moção! Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maradá, o melhor que há! Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou! E Pitú, viva a resenha, se viver não dirija! Moção! Aí dentro! Lá 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 lá, Moção está no ar! A fuleira, vem e vai começar! Lá 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 lá! Lá 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 lá, com alegria no coração! Eu tô ligado na hora do Moção! A medida toda eu quero o ar! E trago, moleque! Começando a fuleira! A partir de agora não saia nem pulseia, uma cocada pra você se alegrar! Fica se abrindo, fica mordendo a sua, ela fica... Salminha pipoca, mamãe! Programa hoje tá roxida, cê não pode perder! Já já tem participação! Aí é hoje, lotado de pegadinha, tem Moção Notícia, eu respondo bronca sua, reclame, mande pra cá seu áudio, é, procurando Moção, Moção Responde, Moção Notícia, valor do zap, mande o seu aqui no 85DDD. 9984-6969, e Moção, quem quer ficar famoso tem que fazer o quê? É, só filmar, escutando o programa agora, pode ser no caminhão, no carro, no trem, no ônibus, pode ser aí no trabalho, escutando no fone de ouvido, no celular, no rádio. Filme, você escutando o programa, filma aí o rádio, escutando no carro, onde você tiver, e mande aí me marcando no arroba Moção Ao Vivo. Tu vai postar no teu perfil. Ah, mais de um milhão de seguidores, manda aí no Instagram, seu filme, manda escutando em qualquer canto em casa, arroba Moção Ao Vivo, manda aí pra mim, vai ficar famoso. É, é, é. O programa de hoje é pra você que tá fazendo vôlei só pra aprender a sacar o FGTS. Zap Zap do Moção Chama, chama, alô do Zap Zap Zap, mande o seu onde você tiver, bom dia, boa tarde, boa noite. Vinte e quatro horas funciona, manda aí o seu, vai, chama, chama. Ei Moção, aqui é o Diógenes de Santo Antônio da Barra Goiás, beleza? Não perca o seu programa por nada Moção, só ouro esse programa seu, hein? Só ouro? Só ouro? Só ouro? Só ouro derretendo dá um anel, mano. Isso! Irritado que gerro em velório de sogra dia de domingo. Isso! Boa noite Moção, fala aqui de Rio Branco no Acre, quero dizer que eu sou sua fã número um, meu esposo também, Nascimento. Aí o capitão Nascimento, vai pra você, anda pra cair o cabelo. Cheiro, sua príncipe, abraço a todos no ar, quero obrigado pela audiência, pode mandar seja de noite, de tarde, de manhã. Ela que é a mulher mais rápida que açougueiro amolando faca. Isso! Maria! Ah, Maria! Fala Moção, eu sou aqui do Rio de Janeiro, moro no município de Seropédica, no Rio de Janeiro. Meu nome é Neias, QG, tá certo? Você é um cara que me faz rir muito, eu traz as mãos, não é brincadeira não, eu me desmancho de rir aqui com as, com as, a forma que você, digamos, com as, a forma que você trabalha, é uma coisa extremamente maravilhosa, né, alegre. Um abraço, uma boa noite. Um abraço, meu Rio de Janeiro, valeu minha potência, esse homem aí é a tampa da caixa de sapato que abanou o churrasco de Simone e Simária. Tchau, uau, 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 Moção! O fenômeno está no ar! Moção Notícias! E agora informação chegando para você, a cunha catrália! Ai, deixa comigo! Charla! Patrícia Poeta revela que é caseira e dá muito trabalho para ela sair. Eu não sei quem é que dá mais trabalho para sair. Se é ela, se é bufa em calça leg, mancha de desodorante em camisa ou tatuagem com o nome da ex, não é, não? Mais um, ô, catrália! Maiara e Maraíza confessam que eram péssimas em geografia. Ah, você vê que uma criatura no estudo da geografia onde encontra um pinguim perdido no Piauí. E agora mande sua pergunta, eu respondo na hora. Mande aí de onde você tiver, mande um microfonezinho, mande pra cá. Oito, cinco, dê, dê, dê. Nove, nove, oito, quatro, meia, nove, meia, nove. Vamos ver as perguntas que estão chegando. Vai, Dália, cunha, chama. Aqui quem fala é China, aqui de Xexéu, Pernambuco. Moção, eu tenho uma reclamação a fazer. Se eu chego cedo em casa, a mulher reclama. Se eu chego tarde, a mulher reclama, moção. Me ajuda aí, o que é que eu posso fazer? Paga, exato, não chega. Gente, é tudo que tá trabalhando. Oi, tu é o famoso marido menstruação. Quando chega cedo, atrapalha. E quando atrasa, preocupa. Não, não. Entendeu, Chico? Chico? Não é Chico não, é China. Ah, desculpa, é que eu falei de um negócio aí, né? Moção, quando a gente faz um pedido de uma pizza em um dia e ela chega no outro, a gente se humilha e aceita a pizza no outro dia? Ou a gente resiste e manda o entregador voltar? Filho, tem negócio de se humilhar com fome, não aceita a pizza. Agora, é que tu pediu uma pizza ou uma pílula do dia seguinte, pra chegar só no outro dia? Moção, boa tarde. Olha só, eu estou desempregada, solteira e cheia de dívidas pra pagar. Me dá um conselho aí, moção. O que é que eu faço da minha vida? Ih, eu não reclamo não, tu tem a vida que todo mundo sonha. É solteira e nem precisa acordar cedo pra trabalhar. E tem mais, essas dívidas aí são mais românticas que muito homem no meio do mundo, porque pelo menos tu as dívidas manda cartinha todo mês. Cadê o homem que fica mandando cartinha? E tem mais, se alguns feridos ficarem querendo saber quem é que lhe manda essas cartas, cê diz que é correspondência do teu crux, o seu Paulo César. É vulgo SPC. Precisa transportar medicamentos e materiais hospitalares no Ceará e Nordeste? Não perca tempo. A transportadora Ceará Express é a solução. Rapidez e confiança no transporte de encomendas é com a Ceará Express. Siga a gente no Instagram, arroba Ceará Express. Ofenço um orçamento pelo nosso zap. GDD 859-8121-0039. Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou. Oba! É o seguinte, eu vou dar pra pureza. Vou dizer que ela quer trabalhar em pedindo assalto. Ela é conhecida como bomba xiano. Duvíssimas. Ela pegou? Eu nunca ri. Alô, alô, alô. Alô, alô. Alô, alô. Alô, quem fala? Alô. Alô, é pureza? Ela mesmo. É pureza? Eu tô ligando pra senhora pra confirmar mesmo, acertando o seu emprego. E saber se essa área mesmo que a senhora quer. Se a senhora sabe de todos os riscos que a senhora corre. Todos os livros? Não, todos os riscos. Porque a senhora vai trabalhar com arma, né? É o quê? Fala aí, criança. Você trabalha com arma? Sim, porque a senhora não pede o emprego. Porque a senhora quer trabalhar na parte de segurança, impedindo assalto. Eu quero impedir assalto. Eu não, senhor. Eu não fiz ficha nenhum com isso. Eu não fiz nada. Não fiz cadastro. Não fiz nada. Esse emprego é altamente perigoso. É, mas eu não fiz. Eu não fiz ficha. Eu não fiz nada. Mas o perigo também é da bomba explodir. Tu não é bomba esse ano, né? Vai pra casa do c******, seu miserável. Explodir. Vai pra casa do c******, seu miserável. Isso do Carlos? Eu sou a bomba se ano. Será aí? Eu sou a mulher. Homem, homem, homem. Para que é que você é isso? Você é tua mãe, filho do Maia. Você procura o que fazer, vagabundo. Eu risco o fosco no teu pavio e vai chamar bomba se ano. Vai tu tomar no teu c******, viado. Se mara, não é? É demais, é demais. É a pegadinha. É demais, é demais. É a pegadinha. É demais, é demais. É a pegadinha. é a pequena 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 eu estou ligado no programa do NusaCação o fenômeno É hora de pergunta e reclamação. Você quer reclamar? A hora é agora de resolver. Mande aí seu áudio pelo 85... 9984-6969. Vamos ver aí. Brontas estão chegando. Falar aqui, Estelita, falando aqui de Montes Claros. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você que tem a bola de cristal, me fala aí. Por que que todo namorado que eu arrumo não dura nem um ano e vai embora? Fih, deixa esses cruxes aí pra lá. Isso é muito sem futuro. Esse teu relacionamento é tudo igual a miojo. Dura três minutinhos e já era. Oi, troca esses namorados instantâneos por uma folhinha de calendário. É, pelo menos a folhinha dura um ano inteirinho, né não? Fala, moção. Aqui quem fala é o Hermeson de Fortaleza. Moção, eu queria saber o que que eu faço com um amigo que tá me devendo há mais de dois anos e não quer me pagar, moção. O que que eu faço com ele, hein? Valeu. Mago, um amigo desse é quase uma promessa. Porque, como diz o ditado, promessa é dívida. Agora, se for pra ter um amigo desse, é melhor comprar logo aquele carro velho, um Opala. Porque, se for pra perder dinheiro, que seja pelo menos passeando. Não é verdade? Um amigo desse dá mais prejuízo que comprar um Camaro pra fazer o Uber, né? É isso, né? Moção Notícias. E você bem informado, segunda parte do Moção Notícias pra você. Chegando. Isa admite que já foi feita de trouxa. É besteira, é besteira. Todo mundo já teve uma fase que foi feita de besta. Se você ainda não teve essa fase, é porque você ainda é besta. Mais uma, Catrinha! Brad Pitt confessa que raramente consulta a Bíblia. É. Esse povo pensa que a Bíblia é revista da Avon. Que a gente só abre quando quer fazer pedido. Né não? Sai daí, encosto! Derrota! Tchau, uau, 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 moção! Pegadinha do Moção Praia é igual a balança. Toda vez que você pisa nela, dá vontade de emagrecer. Ohhhh! O senhor é muito, é, o senhor é muito confidencial, né? O senhor é chegado a uma resenha assim, né? Olha que é isso que é que não gosta, é a resenha com o Pitú! Cê já sabe, todo dia eu sei que cê entra aí no Facebook, vai lá no Facebook da Pitú, a resenha agora é lá, todo dia curta nada, cê gosta de resenha, quer se animar também, facebook.com.br pitú e faixa pra que você também da nação pituzora! A gente vai começar alguns testes pessoalmente por telefone. A senhora tem como tapar um pouco o nariz e conversar comigo para a gente ver sua respiração? Aham. Já tapou? Já. Fala alguma coisa, Delfina. Eu canto alguma música para a gente medir sua respiração e ver como está seu diafragma. Aham. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. É muito bom. Eu notei só uma falta de pressão um pouco no buraco esquerdo, na parte superior. Você tem como dar um grito agora para medir as suas cordas vocais na pressão? Ah! Pronto. Agora, Delfina, fala um pouco assim, mais grave, mais grosso. Ei! Não, mais grosso, assim como se eu fosse uma voz de um homem. Ei, menino, vem aqui. Mais grosso do que isso, você consegue? Não. E se tu falar a palavra sagasso, tu não consegue falar mais grosso, não? Ah, vai dar r... Ah, vai dar r... Ah, vai dar r... Ah, vai dar r... A hora do moção. O fenômeno está no ar. Zap, zap do moção. É hora do alô, chama, chama. Chama, chama, chama. Aqui é a hora do ouvinte. Você manda seu alô, eu mando um elogio pra você. Só tem aqui no programa. Cunha aí seu áudio pra eu ouvir onde é que você tá. Vai, chama, chama. Boa tarde, moção. Gostaria de mandar um alô pra Flávia, Fernanda, Lani. E tem uma bicho louca aqui no meu trabalho. Manda um alô pra ela. A gente é daqui de Surubim. Chama de Surubim, capitão da vaquejada. Cheiro pra ela que é a lagosta da cesta básica de Fátima Bernardi. Fala, moção. Minha potência internacional. Aqui é de Mabrito, rapaz. Falando aqui de São Paulo. Tatua Pé. Aí. Moção, manda um alô pra galera lá do Maranhão. Lá do município de Codó. Caxias, Aldeias Alto. Enfim, todo o Maranhão tá na escuta, moção. É uma potência internacional esse moção. Pela, minha potência, uma aí anda mais que a notícia ruim. Saiu de Codó, saiu de Caxias. No meu Maranhão foi bater em Tatua Pé São Paulo. Tatua Pé e nóis de carro, né? Não. Ele que é mais elegante que Júnior Cigano dançando balé. Pensa. Pão, dele de onde que eu tento colocar esse áudio aí no ar e tu não coloca? Bota esse chibata aí no ar, moção. Já tá no ar, sua fenômeno. Aí, ó. Quem manda nessa chibata é você, sua príncipa. A mulher que é mais requisitada que RG. Embatida policial. Meu nome é Paulo, trabalho de motorista. Te escuto aqui pela 92,5 de Princesa Isabel, moção. Valeu, um abraço, moção. Um abraço, minha potência. Um abraço a todos os motoristas do Brasil. Ele que é a fitinha vermelha que afastou o mal-olhado do bichinho de Sabrina Sato. O Brasil é só moção. Chama, chama na grande, papai. Sim, vó. Ei, ei. Diga esse herói. Estude. Porque até queimadura tem o terceiro grau. Eu fui lá em queimadura, um bichinho quente. Agora eu vou tomar meu maratá agora. Cafezinho maratá, parceiro irmão. Todo dia eu tenho que ter maratá. Aquele cheirinho de café. É, aqui quando a Bebel passa o café, aquele cheirinho gostoso lá. É o melhor que há. E casa também é o melhor que há. O carro é aquele cheirinho de café. Você se anima, você se acorda. O intervalo, depois do almoço, com as amigas, conversando. Todo dia tem que ter aquele cafezinho. Cafezinho é maratá. Toda linha completa, mais completa que é maratá. Que é tradicional, superior, descafeinado. Linha completa maratá, produzida com os melhores grãos. Você já sabe, os mais selecionados. Processo de cultivo e produção, o melhor é maratá. Café maratá, o melhor café que é. Vou ligar agora pra Karen. Ali. Vou ver que ela tá promovendo um encontro só com os dois namorados dela. Ali, 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 ali. Ele emprega, emprega. Comparando o tamanho das besteiras de cada um. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Que a senhora fez, que a gente tá querendo tirar umas dúvidas pra separar os candidatos, né? Esse encontro vai ser como, hein? Encontro? Encontro de quê? Encontro dos ex-namorados da senhora. Todos os ex-vão se encontrar no mesmo dia no local, entendeu? Não, eu não tô querendo fazer encontro nenhum de nada, então o senhor tá enganado. Isso aí não, eu não tô fazendo encontro nenhum. Ah, pô, o seu recado que eu recebi aqui, passa na casa dos ex de Dona Cara e traga pra cá. Ah, pois é. E então se alguém fez essa loucura, é um louco, porque eu não dei ordem pra ninguém fazer isso. Tem um deles que tá até querendo falar com a senhora aqui, ele tá só de sunga. O quê? Deixou a palavrinha com ele aqui? Tá lá. Jesus é que anda. Foi ele que carregou Jesus. E ele é o campeão, né? Cuidado, jovem. A pessoa ruma de 106. Exato, aumente, doutor. É horrível, não. Falou. Oi, pô, tudo bom? Quem é que tá falando? Não é João. Quem é esse João? Aquele que vindo coçando a fimose do jumento com a mão. Vai caçar o que fazer, desempregado. Vou fazer o encontro da senhora com um burro aposentado. Vai dar teu c*** pro inferno, acaba sem vergonha. Tu não tem vergonha, não? Esse burro é tão carinhoso. Hum, vai dar o c*** pra tua, pra miséria, cachorro. Tu é esse, namorada desse burro, é? Ah, você é um vagabundo, vagabundo. Se eu soubesse quem era, tu ia botar a tua na cadeia, vagabundo. Sem vergonha. Eita, bicho bruto. A minha respeita, respeita, meu filho. Vai continuar, fuleraio, e lá no site, por aqui, ô povo bruto. É um bar, 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 é um bar. Obrigado.